Tentar buscar os manetas ali Acho que furou o pneu da minha ainda pra ajudar Furou o pneu Que merda Ah, vai se fuder, cara Ô, já fiquei, cara Furou o pneu Caralho mesmo Merda mesmo Acabou a trilha pra mim, família Muito azar, mano Comecei a bosta da trilha e já Vamos lá, Mini Então, vou arrumar a moto Toda vida é a mesma merda, né Sempre fura um pneu É que assim, galera O pneu é que eu andava muito cheio, cara É uma traidora É, né O problema é que eu nunca encho Mas vai dar boa E ali foi forçado, mano Ela patinou muito, assim, ó Vamos lá, galera Vou com o Mini lá Depois Pra Mini ir sozinho Chamei o Mini Os piados vão subindo lá pro rancho Pra fazer a... Pra você não estourar o pneu agora, né Agora, tô na merda Que porra é essa? Tá Meu, uma rampa, mano Ô, Mini Por onde que nós veio? Eu nem lembro mais por onde que nós veio Cara, eu passei pelaquela rampa Eu nem vi, mano Marcha, galera Vamos descer, então Tentar arrumar o pneu da MiniMoto Vai que não estoura o resto do pneu, mano Andava com ele vazio, assim, ó Vamos lá arrumar e marcha Tem que fazer E aí, depois, nós vamos acelerar com o Mini, ó Tô vendo o que vai dar Marcha, galera Ô, aqui Ô, viado Aqui Agora é aqui, cara Tomara que nós achas o moleque agora, galera Ah, custou arrumar o pneu, galera Demorou Esperar o Mini ali Ixi, agora Era pra nós achar eles agora Nossa, me molhou tudo Marcha Tomara que dê tempo nós Pra achar eles ainda, né, mano Pegar um churrasquinho Nós estamos na broca de fome O Mini sabe acelerar ainda Vai que não tem a barra também Nossa senhora Mas eu tô... Merda Bosta mesmo Merda de uma trilha Nossa, me ferrei, cara Jipeiro aí, fizeram umas valetas aí, cara Não, 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 Mini Tira do barro Nossa Não tem raça de moto aqui, viado Não tem raça de moto aqui Já era, pai, essa trilha Não tem raça de moto aqui Merda, galera Já sujamos tudo Ô, vamos reto É aqui sim Merda, mas não tem raça de moto, cara Nossa Ah, puta merda Agora eu já tô sem pique De acelerar essa merda Dessa moto Ah, galera Só se fudemos E vamos se fuder mais ainda Nesse barro Ai, caralho Agora já era Fudeu o rolê Nossa, agora começou a pular barro na cara ainda Pra ajudar Não vai da boa, mano Cheio de trilha aí, cara Não faço ideia agora, viado Acho que não vamos acertar Vamos seguir aqui Não, não vamos acertar nem a pau, mano Ele falou Pega aí direita Ah, agora já era Tem que pegar a área no telefone Olha aí Estamos descendo o grotão aí pra baixo Nem a pau que nós vamos encontrar Mas vamos andar pelo menos Dar um rolê de moto aí Esperar pegar a área no telefone Apesar que nós estamos descendo Mais no grotão ainda E pelo jeito O rancho da montanha É numa montanha, né, cara Vamos descer pela principal aqui É um rancho Mas não é esse aí, não, cara Eu não sei se não é aqui, ó Vamos seguir reto pra essa estrada Vamos dar um rolê Ah, velho Furou o pneu dessa bostinha Dessa moto Pagou com o rolê todo, mano Agora nós não vamos nem conseguir achar Esse rancho aí Não, já pegamos errado Totalmente Nem a pau que é por aqui, mano Problema é que não dá nem área no telefone Espera aí, deu área aqui Ô, viado Já era, molecada Nossa, o mine agora bloqueou ali, ó Vai que ainda dá, né Tô vendo Vamos acelerar nessa estradinha aqui Vai, louco, cachorro Maralho, o mini acelerou mesmo Ô, eu acho que é aqui, viado Não sei se não é ali, ó Nossa senhora Ferro no ferro, pelo jeito Eu não tenho nem pastilha Eu acho que é aqui, ó Eu acho Mensagem não vai Não tem, não tem internet Ele explicou Deixa eu entender aqui Sim, fomos Pegamos errado Pegamos errado Tá, nós estamos longinho Pelo menos vamos fazer uma Ui, cara Agora eu tô estressado Tá louco, mano Me sujei tudo Nutella, né, cara Bah, também Deu tudo errado o rolê hoje Tirar o pneu dessa carniça aqui Eu vou taxar eles, galera Tô sem freio ainda nessa merda Vambora O mini tá fora Ali, ó Pelo jeito Tem nada de freio, família Acertou o pé do flan E marx! E marx! Opa! Opa! Caraca, mano! Caraca, mano! Ó, nós saiu aqui Saiu reto, então Nossa senhora Nossa senhora, galera Agora eu vou apertar com a pressão Ui, quase Tá boa a estrada, família Dá pra acelerar mesmo Tem uns sadões aqui na chuva Caraca, o mini tá acelerando, hein? Agora deu bom, família Agora pegou pressão Mini motinha Ah, agora eu entendi, ó Ah, agora eu entendi, ó Uma santinha aí, ó Trilha da santa o nome Ah, agora eu perdi potência Ah, não falha a mini moto Não falha agora Massa a trilhazinha, galera Trilha não, né? Estradinha Deu pra dar uma aceleradinha E agora? Só ir reto Caraca, minha moto tá falhando Corra, o mini tá acelerando, hein, família Chegamos, né, cara? Estrela doida Ah, que tristeza, né, mano? Vá Pensa num ranchinho top, né? Ah, é? Tem que ir parar Que nem gente, né? Ô, bota lá Tem que parar que nem gente, né, mano? Bagulho top, ó Caraca Pegamos errado ainda, cara Você acredita? Fomos errado ainda Pegamos a direita Em vez da esquerda Conseguimos, galera, achar eles Tavam nesse ranchinho da hora aqui, ó No alto do morro E, cara, a estradinha é surreal, mano Pra acelerar a mini mota Dá pra dar a mão no 12 Cara, que grotão aqui pra baixo, hein? E já estamos fazendo um churrasquinho ali, galera Bah, que top o rolê, mano Pena que aconteceu de furar meu pneu ali, né? Tive que voltar, voltei de noite Mas é isso, família Ali Estruturinha aí pra churrasco Show de bola, mano Vai ser um grotão aqui, cara Quase milimetro Família, vou estar sorteando uma motinha dessa aqui pra vocês Daqui uns dias, mano Vou comprar ela primeiro Vou tentar comprar uma Uma zero, mano Essa aqui é uma Pop 100, tá ligado? E achei muito interessante essa moto, cara Deve ser muito boa de andar também A motinha Olha que top, mano Uma bicicleta, né, cara? Sai na motinha, né? Pop 100 Só acelera, né? Ah, é? Então não dá pra andar com o celular na mão Mas é da hora, cara, a motinha E sem pneu de trilha anda bem, né, cara? Pô, tu viu o pau que acelerou ali Pô, muito massa a motinha Pô, emplacadinha Sem placa vale quanto? Sem placa vale quanto, Thiago? É 15 mil uma motinha dessa? Não, eu paguei 9, eu acho Mas sem placa é, mano Nova, zero, 15 pau, mano Pesquisei ontem essa moto Mas bonito, desse mesmo modelo Mas é sem placa eu queria Queria fazer um sorteio Ah, entendi Entendeu? Daí tinha que ser sem placa, né, mano? Mas é 15 mil daí, cara Carinha Ô, e aqui é o ancho da santa, né, Thiago? Eu vi que esses dias teve um evento aí bem grande Teve, teve um costelado Veio gente tudo contelado Você veio aí? Não Ô, e essa água, boa? É boa Deixa eu dar um gole Parece ser boa E tem uma santa aí Eu vi uma lá embaixo Tem uma aqui E isso aqui as costeladas lá Porque caiu uma água e derrubou tudo E vem gente fazer oração aqui, spa, né? Véi Bem famoso aí, né, mano? Bem caprichadinho, né, cara? Bonito, né? Fizeram bem feito, né, cara? Ah, legal Massa mesmo, galera Pá, que bagulho top Como é que é o nome do lugar? Guabiruba, né? Sim, é Guabiruba E vai embora aqui, Thiago? Aqui tem trilha pra onde tu quiser sair Caraca Se for pra lá, sai onde nós viemos na torre Se for pro outro lado Tu sai lá no lajeado alto Onde vai pra trilha da mina Achei que tem umas oito, dez saídas aqui Caraca, dá pra nós vir um dia mais cedo, né? E aproveitar Na real, hoje dava tempo, né, cara? Pra nós ir longe Mas, infelizmente, eu fiquei sem pneu ali Verdade Vocês foram lá pra cima, né? É, nós viemos de lá hoje Tem mais algum mirante lá em cima ou não? Não, é só esse aqui Só mata agora, fechado Marcha, galera Ó, da hora o lugar Fizeram, ó, com o selão aqui esses dias Eu vi os vídeos do Giper Bar Só tô lendo top aí, né, cara? Ah, vieram daí pra nós De semana, Giper Família, vamos fazer um churrasquinho ali E meter marcha, mano Já tá noite já Vou botar, né? Tem que fazer Tchau, tchau Tchau, tchau Voltamos de noite, galera Da hora esse rancho aqui, galera Falei quantas vezes isso Agora vamos voltar no escuro Trilha noturna Só descida, mano Porque é só subida É o fumaceiro dessa motinha Nossa senhora Nossa, dá pra chegar mais nada Uma neblina Parece que o mini-hater Tava com a motinha dele ligada De manhã cedo Nossa senhora Nossa senhora, galera Uma cera, mano Vou sair de trás disso aí Tá, trilha noturna, mano Da hora Vamos acelerar aqui as áreas Meu Deus do céu Passa reto aqui Fudeu Tchau, tchau Marcha, Mini, marcha! Sair sem luz do mato é embaçado, nossa que burro, não estou entendendo mais nada. Vamos lá. 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 Vamos lá.